Dominha pequena, não fazia pena de peta, eu vou sair. Foi aí a folha, taita aurória. Mas o que é a aurória? A aurória é quando o sol nasce. Dominha pequena, não vale a pena de peta, eu vou sair. Por aí a folha, a taita aurória. Mas sem hena, não vale a pena de peta. Ponto. Lindo, filho.